Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória e eu falo do Esporte Clube Vitória. Maior do Nordeste, aqui é Vitória. Pra cima, Deus, Leão, que você é grande. Bem, vou falar de algumas notícias do Vitória. Fique até o fim do vídeo que as notícias são importantes. Bem, é uma sondagem, é um boato. Você sabe, o goleiro Ronaldo, que fez uma Série B espetacular no ano passado, está treinando afastado do grupo e ainda não renovou o contrato com o Vitória. Eu não sei, porque o presidente do Vitória, seis meses antes de acabar o contrato, não renovou o contrato do goleiro Ronaldo. Ainda uma multa recisória, porque quem quisesse buscar Ronaldo aqui, ia ter que pagar. Será que Ronaldo vai sair de graça como saiu Léo Ceará? Pra que velar jogador se não vende? Bem, o Vasco está sondando o goleiro Ronaldo. O Vasco ameaçou algumas conversas. É boato, mas diz que o goleiro Ronaldo está na mira do Vasco. Mas tomara que ele não vá. Quem falar isso? Há alguns jornais, há alguns canais de YouTube, canal do Vasco, que fala de contratação do Vasco. Há algum veículo de comunicação. Diz que o Vasco está na mira, está mirando o goleiro Ronaldo. Mas isso é boato. Mas será que Ronaldo vai ficar no Vitória? Vai pro Vasco? Tomara que ele fique no Vitória. Tomara que ele fique no Vitória. Bem, outra notícia. Carlos Eduardo, que é zagueiro do Vitória, estava no Palmeiras por empresto. Ele é cria da base do Vitória. Ele estava no Vitória desde os 10 anos, chegou no Vitória. E estava no Palmeiras emprestado. Tem 20 anos. Mas não estava sendo muito aproveitado. Então, o zagueiro Carlos Eduardo está de volta ao Vitória. Será que é uma boa? Sim. E o Valter já está treinando com o elenco. Já está preparado para jogar. O Valter está treinando. Então, o Vitória, que... Será que o Vitória vai perder o goleiro Ronaldo? Tomara que ele não perca. Já perdeu o Léo Ceará. De graça. Eu acho que foi de graça. Não tenho bem certeza. Será que ele vai perder o goleiro Ronaldo de graça? Por que não faz um contrato com morta recisória? Quer dizer, se alguém quiser o goleiro Ronaldo, vai ter que pagar 20 milhão, 10 milhão. Não. Faz um contrato. Não se preocupa em renovar. Aí vem um time de fora e pega. Mas vou dizer uma coisa. Se for para ficar na Série B, é melhor o goleiro Ronaldo ficar no Vitória. Porque trocar o Vitória pelo Vasco é a mesma coisa. Todos os dois times estão na Série B. Então, goleiro Ronaldo, fica no Vitória, por favor. Se inscreva, deixa o like. Fui.